Um fórum realizado nesta manhã discutiu os índices de violência no país. Segundo os especialistas, para os índices diminuírem, é necessária uma reformulação na segurança pública. Do meu ponto de vista, tem que olhar o aspecto da prevenção social, sobretudo focada na juventude, o aspecto da repressão que precisa ser mais qualificada, ou seja, contar com mais inteligência e prender mais quem está fazendo tráfico, quem mata, quem comete feminicídio, quem sequestra e também cuidar de uma reforma do sistema prisional. O problema não é de leis mais duras, mas de melhorar o sistema de polícia para que se possa identificar quem são os criminosos contumazes, aqueles que realmente causam grande quantidade de crimes e que só vão ser presos com o trabalho de inteligência e de investigação policial mais profunda. E, no entanto, nos últimos anos, a gente vê um processo que nos leva a pensar que existe uma luz no final do túnel. Então, vários estados têm conseguido diminuir homicídios. Ainda segundo os palestrantes, o investimento em educação na primeira infância e a criação de mais políticas públicas para jovens e adolescentes contribuiria para reduzir os índices de violência do país. Nós temos hoje 11 milhões de jovens que são chamados sem-sem, sem escola e sem trabalho. Ao mesmo tempo, grande parte desses jovens, eles hoje vêm de famílias desestruturadas. Qual é o efeito disso? A vulnerabilidade desses jovens é muito alta. É preciso, sobretudo, atenção, chances e oportunidades para esses jovens que são geralmente de periferia, são negros, são pardos e são pobres. De certa forma, a gente tem uns dados muito ruins. Por outro lado, eu tenho um certo otimismo com relação à possibilidade de mudança e a gente conseguir enfrentar esses entornos e essas questões de políticas sociais, de educação, saúde, etc., para prevenir que as pessoas realmente sejam vítimas de homicídio e que também que os adolescentes e jovens sejam colocados e atraídos pelo crime. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.